É hoje que eu me vim daquelas duas peluças que me deixaram na cadeira de hobby aquela vez. Bom, tô recuperado. Vambora. Eu tô aqui Sonhei que esse dia viria Agora eu sou vingado Não sou mais bobo Não vou fugir Nem poderia E agora o hug me paga Mas o meu maior inimigo encontrei Só quero acabar com a sua raça Você precisa entender Você foi covarde Eu sei que brincamos demais Você tá sozinho Cadê você me zombando Hug, eu te odeio demais E eu só sei dizer te odeio, te odeio Eu vou ter que quebrar uma armadilha pra ir vingar Mas eu já tenho um plano pra te pegar Atenção nos pés O chão vai beijar Como um sábio na arte de trollar Nem me esforcei agora eu quero tua mulher Quero fazer você sentir o que me fez sofrer Seu destino cê já sabe qual que é Você precisa entender É que eu odeio você Aranha nos deixe em paz Te enfrento sozinho Hug, eu te salvo Que se eu te odeio demais E eu só sei dizer te odeio, te odeio Só sei que é fácil demais Se caiu sozinha, tô te ouvindo implorando Que se tô rindo demais Nem preciso dizer tô me vingando Fácil demais Tô me vingando Nos deixe em paz Só tô me vingando Agora eu sou um vingador Não sou bobo, nem vou fugir, nem poderia Falei errado E eu ainda tô cantando mesmo Sem gravar Grava, pô Vem pra cá Por que eu faço som com a boca, tá ligado? Você é todo